Tenta avançar, foge da falta, ainda ele, grande lance do Vittal, olha o golaço! Gol! Gilberto, ele com o tia, e Gilberto, caneta, passe no meio, Juninho capixaba, a bola subiu, trouxe pra direita, disparou! Gol! Gol! Keno tá na bola, Arana também, Reber se movimenta, Jair também quer bola, Felipe Alves rebateu, o chute de longe, gol do Atlético! Tabelinha, Roberto, linha de fundo, vem cruzamento, levantou na altura da segunda trave, Dinei brigou, o corte do Cuesta, falhou na tentativa de tirar o Patrick, chegou no Guilherme, atrasou, vem chute pro gol! Lá dentro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Que alavanca foi essa! De baixo pra cima! Tá tabela por baixo, boa recuperação do Allan, Sasha não teve o domínio, bate o Patrick, Heber, escora de cabeça, o rebote é do Bahia, Rossi vai arriscar pé direito! GOOOOOOOL! 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 É Bahia! Ele e o Iago, Nenê pra bola, vai ser autorizado, é falta pro Fluminense, autorizada a cobrança, Nenê, com o pé no pé, GOOOOOOOL! Do Fluminense! Almearana, domina, marcado por dois, saiu jogando com o Nátio Fernandes, Savarino passa na ponta direita, a bola é pra ele, Savarino, tentou, no meio, linda bola pro Hulk, por cobertura, que golaço, gol do Atlético Mineiro! Dodô, Keno, botou no meio pro Hulk, não chegou pra ele, Romércio, olha o zagueirão, Romércio, ganhou, que golaço! GOOOOOOOL! 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 O Atro vai autorizar, lá vai o Hulk, na bola, de pé canhoto, a bola explode na parede do Fortaleza, Arana arriscou de fora, GOOOOOOOL! 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 Legenda Adriana Zanotto